Boa noite pessoal Aqui quem fala é o Pião Cabral Vou mandar uma moda nova pra vocês aí Que ninguém conhece Quem falou que eu não amo Estão criticando a minha pessoa Isso é crime, é calúnia, é de rir Eu amo a maçã Diz que eu não sinto amor E não me apaixono E é feito de pedra O meu coração Na verdade eu domino Os teus sentimentos Se você não consegue Eu digo só lamento E a tua inveja não me satisfaz Vou provar pra você E eu amo demais Eu amo essa vida que eu levo Bebendo de boteco em boteco Eu amo Tá no meio da folia Eu amo a mulher a cada dia Eu amo essa vida que eu levo Bebendo de boteco em boteco Eu amo Tá no meio da folia Eu amo a mulher a cada dia Quem falou que eu não amo É mentira Estão criticando a minha pessoa Estão criticando a minha pessoa Diz que eu não sinto amor Diz que eu não sinto amor E não me apaixono E é feito de pedra O meu coração Na verdade eu domino Na verdade eu domino Meu sentimento Se você não consegue Eu digo só lamento E a sua inveja não me satisfaz Vou provar pra você E eu amo demais Eu amo essa vida que eu levo Bebendo de boteco em boteco Eu amo Tá no meio da folia Eu amo a mulher a cada dia Eu amo essa vida que eu levo Bebendo de boteco em boteco Eu amo Tá no meio da folia Eu amo a mulher a cada dia Quem falou que eu não amo É mentira Eu amo Essa vida que eu levo Bebendo de boteco em boteco Eu amo Tá no meio da folia Eu amo a mulher a cada dia Eu amo essa vida que eu levo Bebendo de boteco em boteco Eu amo Tá no meio da folia Eu amo a mulher a cada dia Quem falou que eu não amo É mentira É mentira Eu amo a mulher Eu amo a mulher Meu... Eu amo... Eu amo a mulher